Aproveitando esse brinde de vocês, eu preparei um discurso pro meu pai e eu queria ler um minutinho de vocês, tudo bem? Na verdade, eu preparei dois. Qual a senhora escolhe, pai? Verde. Interessante essa escolha. Discurso da verdade doméstica ou os banhos de papai. Eu era muito pequena quando mudamos pra cá. Foi uma mudança total. A gente tinha muito espaço aqui. Essa sala que a gente tá aqui hoje era um restaurante. E eu e minha irmã linda, que já faleceu, a gente tinha uma brincadeira predileta aqui. A gente tinha mania de colocar formiga na comida das pessoas e depois a gente se escondia atrás do balcão. Só que a linda sempre dava risada. Não tinha uma vez que ela não dava risada. E a risada dela era a risada mais contagente do mundo. Em menos de um segundo eu já tava rindo junto com ela. E a gente era pego. Descobriu a gente. Mas não acontecia nada. Os banhos do meu pai eram muito mais perigosos. Né? Não sei se vocês lembram, mas... Meu pai sempre teve mania de banho, né? Ele sempre tomou muito banho. Banho de dia, de tarde, de noite. Só que antes de tomar banho, ele sempre tinha que fazer uma coisa antes. Quase um ritual, assim. Ele levava eu e a linda pro escritório. Fechava as portas. Ele abaixava a persiana. Tirava o sapato. Tirava a meia. Tirava a camisa. Tirava o cinto. Tirava a calça. Dele. Depois a nossa. Aí ele deitava nós duas. No sofá verde. Ele deitava a gente lá. E estufrava nós duas. E me abusava da gente. Ele trepava com as suas duas filhinhas. E alguns meses. Quando minha irmã morreu. Eu me dei conta. Quantos banhos meu pai tomava. Ele era um homem muito limpo. Muito higiênico. Eu... Não sei. Eu pensei em dividir isso com vocês. Porque é uma lembrança de família, né? Os banhos do meu pai. Todo mundo sempre comentou, né? Banhos de verão, de outono, de inverno. De manhã. De tarde. De noite. Mas é isso. E hoje, todos estão aqui pra comemorar o 60º aniversário dele. Eu achei que era uma abordada pra contar algumas coisas. 60 anos não é pra qualquer um, né? Deve ter muita história pra contar. Viu suas filhinhas crescerem? Seus netinhos. Que homem.